Nossa, é melhor que batata frita, moça. Ah, então é a flor do alho. A flor de alho, pronto. Mas você não vai apresentar eu? Não vê a câmera aqui, virou? Opa, Chico Abelha já tá aí no Nhamani, vai filmar. Pá, pá-para-pa-pá. Pá, pá-para-para-para-pa-pá. Pá, pá-para-pa-pá. Só como é que é? Vamos brincar esse alho? Vamos. Vamos apresentar? Vamos começar? Como é que nós vamos chamar esse alho? É o alho do azeite frito. Alho Nhamani. Bom, a gambiarra de hoje é um alho, que a ideia é vir fatiando ele sem romper o fundo. Vou mostrar aqui. E a gente vai fazer ele frito para ele poder abrir, como se fosse uma florzinha de alho. Ah, então é a flor do alho. A flor de alho, pronto. Mas você não vai apresentar eu? É mesmo. Não dei a câmera aqui, virou? Opa, Chico Abelha já tá aí no Nhamani, vai filmar o alho em flor. Vamos lá? A flor de alho, a alho em flor. Tu pode ser assistente, Tupã? Vambora, vambora, vambora. Ah, o Tupã tá aí também, né? Vai ser assistente. Tu pode já estar esperando cair alguma coisa para ele comer, rapaz. Eu gosto, sempre que quando você vai ter as três esquinas do alho, larga que tem um lado para fazer a fatia aqui. O segredo é vir cortando sem chegar até o final, para ter uma tira, vamos dizer assim, emendando as fatias. Para juntar todo mundo, né? Legal. Mais ou menos o quê? Um milímetro cada fatiazinha, cara? Aí, vareia muito, como é frito, ele vai abrir mesmo. Eu tô falando, Tupã quer participar. Ele quer. O que você quer, Godito? Não vai dar não. Eu vou acabar de cortar isso aqui, eu mostro ele aí. Olha lá, mostra para nós. O trocamento tá todo laminadinho. Nossa, cara. Se for sair, ele vai romper a parte de baixo. E como é que você descobriu isso, cara? Não sei, deu vontade de fazer, eu fiz. Ah, não, não. Então é da sua cabeça. Não foi? Você não achou no YouTube? Não sei se existe. TikTok? Instagram? Não. Esse foi da cabeça mesmo. É. Se eu gosto de usar a faquinha, geralmente com a curva na ponta, que ela facilita não romper até o final. Ah, verdade, é. O faquinha vai ficar na sombra. Acho que é eu mesmo que tá fazendo. Ah, é você mesmo que tá fazendo, é. Não precisa ter um holofote aqui se você vai cozinhar agora, né? Seu canal vai ser do quê? De vida. Receitas para vida. Receitas. Não é? Ah, receita de comida, horta, compostagem, plantio. Se quiser saber até sua previsão do tempo do sul de Minas, eu conto. Pô, legal. Fala de tudo. Vou falar de experiências da vida, né? Baseado em Pedralva, Minas Gerais. Sul de Minas, Serra da Mantiqueira. Onde você aprende a chorar e mostrar as emoções nas montanhas que choram. Mas não é com cebola que chora? Não, é. Alho também chora. Você aprende a ser mais sensível mesmo. Até com alho você chora. Eu tenho com alho na Serra da Mantiqueira. Mantiqueira te ensina a mostrar sensibilidade. Mas você sabia disso? O que significa? Mantiqueira? Eu sei. É a montanha que chora. Foi aqui que você aprendeu a chorar. Foi aqui que você aprendeu a chorar. A voltar a chorar. Expressar a emoção. Ah, voltaram. Porque quando você era criança você chorava, né? Eu chorava. Quando é criança a gente é gente. Criança é gente? Quando vira adulto aí não vira mais gente. Desaprende de ser gente. Robotiza e depois volta a ser gente. Vira protótipo de humano. Esse aqui ainda rompeu o finalzinho. Bom, esse aí não descarta, né? Não, ele vai tá. Tá fateadinho, vai ser um pontinho menor. Escuta, isso aí dá pra enfeitar, ok? Arroz. Porque ele não pode ficar perdido numa coisa, né? Ele tem que aparecer, né? As vezes que eu usei fazendo ele eu gosto de botar em cima da salada. É, precisa ter um lugar de destaque, né? É. Ele fica moreninho? Fica, né? Fica. Tipo aquele alho crocantinho, fritinho. Ah, é? Fica desse jeito. Minha boca tá salivando já, cara. Chico, não foi muito expectativo não, depois não dá certo. Depois vai que o treino dá certo. Dá, mas alho não tem jeito de ficar ruim, rapaz. Só se queimar e ficar preto. Aí não dá mesmo. Vamos ver se foi assim. Foi. Belezinha. Ainda não tá rompendo até o finalzinho que eu queria. Bom, vamos ver se o fogo já tá quentinho. E escuta, esse óleo não é melhor que você já botou na chapa ou não? É muito cedo. É cedo porque esse fritar... Não pode ser muito quente, né? Ele vai ter que ser um fritar. Tipo, até quando ele estiver mais aquecido, tirar e esperar esfriar um pouco. Que é azeite. Porque se você deixar ele numa temperatura muito alta, ele começa a desnaturar a molécula até o ponto de fogor que eu conheci. Onde você começa a soltar molécula, realmente, de molécula inflamável do azeite. Você vai perder toda a propriedade. Vai virar um verniz. A cadeia carbônica se rompe, vai ter cadeia carbônica menor. Mas se a pessoa precisa saber quando ela for fazer, não? Como que é? Não, é... Explica o que o leigo tem que fazer. Resumindo. Resumindo, vai. Na hora que você vê que o azeite tá muito quente, levanta, deixa ele esfriar um pouquinho e guarda para o fogo. Não pode estar saindo fumaça na azeite. Não pode estar saindo fumaça. Ah, pronto. Agora eu entendi, professor. Obrigado, Tico. Não, é maneiro o palestrinho de querer explicar os detalhes. Palestrinho. Gente, o povo tá querendo fazer receita. Não tem que ter aula de química, biofísica, sei lá o quê. Físico-química. Ai, ai, é maneiro. Bom, eu ia olhar o fogo aqui. Vamos ver como é que ele tá. Ó, o fogo que tá poderoso. Eucalipto queimando. Belezinha. Vamos ajeitar aqui. Vai sobrar lenha hoje. Pensando que tinha pouca, mas vai sobrar. Vai, né? Vai. Enquanto a gente tá preparando... A gente não. Enquanto o Samuel tá preparando o alho, o nosso feijão com arroz. Arroz com ervas e sementes. Está esquentando aqui. Pra gente poder... E aí nós vamos comer com esse feijão com arroz. É isso? Vamos dar um arroz saladinha, farofinha. Tem que esquentar farofinha. E tem o resto de salada também, né? Do almoço. Tem. Tá até com o brequinho aqui, ó. Ah, já tá aqui a nossa salada do almoço. Belezinha. Nham, 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 nham. Pode ter comida pra caramba, bicho. Eu botei também isso aqui, ó. Um mingauzinho de fubá. Nossa, de ontem. De ontem, a noite da janta. Os cachorros vão passar bem hoje então, né? Ou não? Au, au. Au. Os cachorros vão passar bem. Só se eu começar uma dica. Vai comer só eu. Cara, eu vou fazer uma boquinha só. Tá cheio ainda. Hã? Tá satisfeito ainda? Não, não. Mas é que, sei lá. Não tô com muita fome, não. É que eu comi de tarde com o iogurte com salada de fruta, né, cara? Você não comeu nada, né? Eu comi bolo. Ah, então eu também comi bolo. É, aqui se você for cozinhar, fazer outros vídeos aqui na cozinha, vai ter que botar uma lâmpada. Principalmente à noite, né? É. Principalmente à noite, é. Opa. Nossa, agora sou eu. É só dupla sombra. É. Você tava fazendo a de lá e eu fazendo a de lá. Não tem aquele negócio duplo cego nas experiências? Nossa, dupla sombra. Duas sombras se entrecruzam. Uou. É possível? Eu acho que é, viu? Uma sombra sombrada. É. É uma projeção. Você é projeção da minha, eu sou projeção da sua. A gente é magro, né? No final das contas, a nossa luz não deixa dar sombra. Não tá funcionando hoje, então. Saiu o meradinho. Tá bem cortadinho? Tá meio não saindo. Bom, agora tudo vai. É isso? Ok, alho fatiado. Agora vamos botar o azeite no fogo. Vai você, vai. Tá na panelinha. É, mostra aí pra ficar bem bonitinho. Panelinha da vovó? É a volta da vovó. Olha que belezinha, pequenininha. Nossa. É fermozinha demais. Gente, nós estamos brincando de casinha com esses tamanhos de panela, né bicho? Nem parece verdade. Aí você pega a panela maior também. Vai o meli de azeite numa delícia. Ah, gasta muito o óleo. É isso mesmo. Gasta muito o óleo. É só no azeite? E aí? Tem um lugar pra escorrer. Nossa, a escumadeira entra. Ah, entra. Você costuma fritar com azeite? Porque você falou que tem óleo de girassol, né? Eu não tenho costume, na verdade, de fazer fritura. Praticamente eu não faço fritura aqui em cima. Então você vai fazer com azeite pra ficar mais gostoso. É. Aí depois o azeite, como eu vou fazer esse esquema de ficar levantando pra ele não desnaturar, depois o próprio azeite eu uso pra temperar a salada. Reutiliza. É porque se ele desnaturar daí ele já fica meio nocivo pra saúde, é isso? Além de ser nocivo, o sabor muda totalmente. É, perde. Você vai perder a propriedade do azeite. Você vai estar consumindo teoricamente um trem que não é azeite. Essa é a certeza. Teoricamente. Na prática não. Fimicamente. É a prática em tudo. Na prática na teoria. Pode até ter cheiro, mas não vai ser azeite mais. Ô Samuel, você tinha que... Alguém tinha que filmar você cozinhando. Todo o processo da comida que você fez hoje, né? Por exemplo, o arroz, o feijão, todos os temperos que você coloca, a salada. Seria legal, cara. Só pegar um esqueminho de colocar tripé mesmo pra fazer filmar. Não, mas é legal ter alguém filmando, cara. Nem que seja qualquer pessoa. Se tiver alguém filmando aí dá pra pegar, fazer cenas, né? E além de ter interação, né, cara? Porque... Você filmando com o celular, tudo bem. Você pode conversar com o povo. Mas toda hora, quando você for mudar de posição, você vai ter que mudar o tripé de posição. E isso é um saco. Porque sua mão vai estar molhada, você vai estar suja. É um terror, cara. Demora três vezes mais pra filmar quando você tá sozinho. A comida vai demorar três vezes mais pra ficar pronta. É, a comida... Vou botar a água aqui também. O que que você vai botar aí? Água. Ah, água pra saber? Só um pinguinho mesmo. Vai dar um estalinho. Se der um estalinho quer dizer que já... Não deu não. Não, não esquentou ainda não. Opa, o ferro já tá meio quente. Tá. A bunda tá lambendo o fogo na bunda da panela. Já deu o primeiro estalinho. Já? Acabou de fazer um peck dele. Estalinho. Estalinho. Ó. Ipa. Vamos lá? Tá quase, né? No ponto de colocar. Ele não pode estar muito. Ele tem que estar aquecido a ponto de fazer fritura. E aí ir controlando a temperatura dele depois. Mas você bota tudo mundo de uma vez? Eu vou botar uns quatro de começo. É, pra não perder tudo, né? Pra não mudar também. Pra ter uma segunda chance, né? Tem que você botar tudo de uma vez também. Vai amontoar dentro da... É, daí a temperatura fica muito desigual, né? Feijãozinho. Feijão com grão de bico. Feijão com grão de bico, colorau e açafrão. Coisinho com semente de girassol e folha de cenoura. E tem mais coisa aí que eu não lembro. Canela, gengibre. Canela, gengibre, é. Ah, e o cebola. Ficou perfumado pra caramba isso. E noz moscada também. Canela e gengibre. Ah, noz moscada eu não senti não. Mas ficou bom. Isso eu garanto. Não, tá demorando pra estalar. É. Tem que bater já. Tá estalando aí. E aí é o quê? É um minuto, né? Rapidinho. Você vê ele ficando douradinho mesmo, que bonito. É. E abre. Abre. Então a caminheta ele dá aquela... Ele dá uma abertura na... Não começa a fritar por desidratar. Todas as vezes abre, não. Se você não chegar a deixar essa linha muito grossa... Ele abre. Se você ficar muito grossa, ele corre o risco de colar. É. Então essa parte que não rompeu do corte tem que ser bem estreita Pra conseguir ter essa liberdade de abertura. Vamos fazer um teste pra ver se deu certo. Testando, testando. Um, dois, três. Ah, você vai ajudar um pouquinho pra ele abrir? Ajuda. Eita! Por que que esse barulhinho aí parece que estimula nosso paladar, né? Acho que estimula, né? Será que é de todo mundo? É arquetípico? Eu boto isso aqui nos vídeos e o nego fala... Você fica sacaneando a gente. Eu falo, não. Eu tô querendo mostrar a beleza. Você pode fazer aí também. É, pode fazer. É pra estimular você a fazer. É agora que é o... Agora que tem que ficar ligado, décimo, né? Ah, então você tem esse negócio pra levantar e ir correndo se precisar. A gente tá tiradinha do fogo direto. Cozinharam um fogão e uma leia gostosa, mas na época do calor, sofre. Nossa senhora, eu estou esquentando o peito que já está frio, parecem os camarões, fica uma belezinha, o alho desse jeito. Demora mais do que eu pensei. Para ele ficar bem crocantinho, demora um pouquinho. Parece um gomo de tangerina, né? Fica belezinha. Esse ainda não abriu tanto igual os outros abriu não. Eu não rompi tanto igual o fundo. Mas dentro do azeite no vão dele todo assim. Ó, a mão vai esquentando, fica muito perto da chapa. O que acontece? Queima. Ah, queima, né? Fica muito tempo esse camão perto da chapa queima, né? Eu acho que na temperatura que está, se eu puder só o calor do fogo agora, ele já resolve, né? Vai resolver. Mas ele não abriu do jeito que você estava pensando, né? Alguns... Você vê que ele está com azeite em todos os vãozinhos, ó. Entrando. Olha aí. Ele está acabando de secar ainda. Nossa, está quente aqui em cima. A chapa fica. Tomara que o celular aguente. Senhor? Porque estava quente. No frio dá para o celular, né? Esse aqui já está dando. Opa, parece que ele abre agora, né? É, agora que ele está começando a ressecar, né? Ah, daí seca e fica o espaço ali. Ele vai abrir um bocadinho mais aí. Nossa, parece umas conchas agora. Uma vieira. Esse aqui já está bom. Toma um pouquinho. Primeiro, então, quase. Vai dar duas fritadinhas. E agora parece que você cortou mais fino. Mas não é, né? Porque ressecou, né? É. Vamos esperar tirar tudo. Olha, esse está bonito, hein? Ainda dá para ver a separaçãozinha certinho. Está dando, é. Ah, mas o outro também está bonito. Só que é posição. Ah, demora. Eu pensava que era um minuto. Não, ele vai uns três, quatro minutos de fritura fácil. É, uns quatro minutos. É isso mesmo. A gente vai arrumar. A gente vai virar de ponta cabeça para facilitar o escorrimento dele. Bom, agora, quer dizer, depois que estiver pronto, a gente vai ter que provar, hein? Ah, ele vai comer junto à janta. Não, porque as pessoas vão filmar nós provando. Ah, sim. Tem que filmar. Talvez comer um inteiro, assim. Com cocante. Com cocância dele, né? Talvez comer um puro, assim, né? Ah, dá. Ele fica docinho. Fica doce? Fica. Talvez fique parecido com o sabor do alho negro. Vou ver, então. Ele perde bem aquele sabor daquele do alho forte, sabe? É. Depois que você faz a fritura. Mas já até dá para comer. Quer? Acho que está muito quente ainda, cara. Se você quiser comer, você come. Aí você fala para as pessoas. Eu como, depois você filma eu. Está quente ainda mesmo. Está quente, não está? Está quente ainda, sim. Está louco, bicho. Está assim, já dá para ir. Está bom? Não está quente, não. Já dá para ir, sim. Olha, vamos quebrar esse aqui. Olha aí, que jeito que fica isso. Espera aí, vamos ver. Estou tentando. Um monte de micro fatia totalmente cocante. Muito legal. E olha. Cocante. Fica bom demais, viu? Fica bom demais, viu? Uhum. Eu gosto de alho. Você vai gostar? Eu gosto, é. Já dá para comer? Uhum. Não, melhor você ficar olhando aqui antes que der... Não, eu quero que você filme eu depois. Você só limpa os dedos. Nossa, ele fica bonito mesmo, cara. Uhum. É que no olho nu a gente enxerga melhor. É que com essa câmera... Talvez você dê uma compensada lá no seu programa de edição na cor. Quer ver? Deixa eu te filmar então. Você aí? Já filmai, ó? Dá para você largar seu filho aí? Tá. Agora você escolhe o que fica melhor. Nó? Nossa. É melhor que batata frita, boxeinho. Hum. 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 discriminando. Hum. 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 Tirar esse arroz de cima do fogo Você vai queimar também Já? É, vai queimar Vai ficar o carro quente Já vai ficar pra cá Ok, bom, mas agora a gente pode finalizar já, né? É, agora vai tirar o outro A gente já testou? Não, mas agora a gente já pode dar tchau pras pessoas Chorei, entrou fumaça nos olhos Amante tiqueira, Samuel tiqueira Ó, alho de flor, flor de alho Ou o nome que vocês der aí Faz que fique gostoso E aproveita o azeite depois, joga fora não Você não vai falar aquela coisa que todo mundo fala agora? O que? Inscreva no canal, dê o like, comente, compartilhe Faz esse estranho aí Faz esse estranho aí Tchau, até a próxima Esse é o lado que eu não tenho costume de fazer nada Eu também não faço, tá doido, rapaz Eu percebo que você também não faz Não Você já falou no vídeo seu de falar disso É, eu falei de não falar disso Não falar, de não falar disso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau